Informação exclusiva a respeito de atleta de 27 milhões de reais do Grupo City, Esporte Clube Bahia. Além disso, o mercado da bola já tem atleta vindo a caminho do nosso esquadrão de aço. Para completar, dois atletas deixaram o Esporte Clube Bahia, foram jogar no exterior. Informações sobre o julgamento pelo SJD e também informações sobre o ingresso para as próximas partilhas do Bahia. E sem muito mais, tem mais um vídeo aqui do canal Barabaia. Vamos que vamos! Fala, nação Tricolor! Uma boa noite para cada um de vocês que segue a gente aqui no canal Barabaia. E hoje, mais um Plantando Vara, mas antes disso, aquele pedido de sempre. Deixa o like se você curta o nosso conteúdo, se inscreve no canal quem não está inscrito. Ativa aqui as notificações e para completar, ajuda a gente, pega esse link e espalha com geral. Antes de entrar no assunto, contudo, aquela velha e boa dica para cada um de vocês. Gente, se você não conhece esse cartão de pagamento diferenciado, estamos falando do cartão de pagamento da Lanistar. Lanistar é uma empresa que ela traz para você um cartão de pagamento com a tecnologia que é polimórfica. Você pode inserir até oito cartões em um único cartão. Além disso, a segurança 3DS, que é uma segurança diferenciada no mercado. E para completar, é um cartão sem custo, sem anuidade. Para você, claro, solicitar o seu cartão é muito simples. Clique no link aqui fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Clicou, você baixa o aplicativo, faz o seu cadastro, solicita o seu cartão que vai chegar em sua residência. Mas o aplicativo já vai gerar o cartão virtual para você. Com esse cartão, já pode fazer todas as operações bancárias, PIX, transferências bancárias, pagamento de boleto sem fim. Tudo isso sem custo, vale muito a pena. Então, aproveite e clica aqui e conheça todas as vantagens do cartão Lanistar, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo, claro, o nosso Esporte Clube Bahia. Trazendo informações a respeito de novas vagas para o acesso garantido. Está aqui, gente. É amanhã, virada de mês, é igual a novas vagas de acesso garantido. A partir das 9 horas, quem já é sócio terá um dia de exclusividade para fazer a migração via CAIS, WhatsApp ou Calcentro. O que é que significa, gente? Quem já é sócio, no caso, o sócio contribuinte, vai ter prioridade para virar acesso garantido. O Bahia complementa. Limite de atendimento aos 300 primeiros em cada plataforma, com distribuição de senha na Fonte Nova. Vagas remanescentes a partir de quinta. Importante, o torcedor precisará estar associado a pelo menos uma semana, de fevereiro para março. A carência mínima será de um mês. Fica a dica, gente. Quem tem interesse, chega junto, porque com certeza vai ser corre. Muita gente interessada. Outra informação é sobre venda de ingressos para a partida do Bahia lá em Léus. Está aqui, gente. No sócio digital, o Bahia trouxe a informação. Ingressos à venda para Barcelona de Léus e Bahia. Mora em Léus ou vai viajar para acompanhar mais um jogo do Esquadrão. Os ingressos para o jogo desta quarta-feira contra o Barcelona de Léus já estão à disposição. O bilhete vai custar 30 ou 15 arquibancada e 60 ou 30 cadeira coberta. A comercialização vai acontecer em cinco pontos físicos. Banco Espaço Cultural, SEC Esporte Lazer, Academia VIP Litorânea, Loja Buriti, Malhado e Itabona. Então é isso, pessoal. Você que é da região, chega junto, fortalece. Vai ter o nosso tricolor de acesso à cidade e agora é prestigiar e fortalecer o nosso tricolor nas arquibancadas. Agora também, gente, tem outra informação que é a respeito de ingressos para o fim de semana. Copa do Nordeste tem Bahia na Fonte Nova, ingressos à venda para Bahia e Ferroviário. Sábado 4 na Fonte Nova tem Bahia e Ferroviário pelo Nordestão. Os ingressos começam a ser vendidos nesta terça-feira 31. Isso mesmo, gente. Já está vendendo. O primeiro dia é exclusivo para sócios que podem comprar um bilhete pela internet com 50% de desconto. na modalidade sem acesso garantido, tá, gente? Então, chega junto. Está aqui também, inclusive, né? Além disso, vale a pena lembrar, sócio com acesso garantido, foge das filas, economize, não precisa se preocupar em assegurar a presença jogo a jogo, a entrada com a carteirinha. A gente já sabe. Então, venda hoje pela internet. Amanhã, quarta-feira, internet. Fonte Nova, Turma Tricolor, Shoppiedade, Tantos Esportes, Praça da Revolução Periperi, Mascote Tricolor. E aí segue adiante. Quinta-feira, sexta-feira e sábado. E sábado é justamente a nossa partida. Então, quem tiver interesse também, se liga no movimento para adquirir o ingresso. Outra informação sobre atleta do Bahia. Chegou nessa temporada e já está realmente impactado com a nação Tricolor. Estamos falando dele, Acevedo. E está aqui a reportagem que o Bahia trouxe hoje no Sócio Digital. Então, Acevedo analisa seu momento e enaltece a torcida Tricolor. Palavras de Acevedo aqui, ó, gente. A verdade é que nunca havia visto algo igual. A torcida é algo incrível. São muito apaixonados. Já havia jogado num estádio com muita gente, mas nunca havia visto algo assim. Foi impressionante. Gostei muito. E ele arremata. Sinto que pude me adaptar rápido, mas ainda faltam coisas a corrigir, obviamente. É uma liga muito boa. Acho que estou me adaptando muito rápido. E sim, o Carlos é muito grande. Enfim, palavras dele, Acevedo. É importante destacar na ação Tricolor. E não só por ele, que se motiva, é claro. Jogou muito, correu muito. O jogador já começa aí a conquistar o seu espaço. Passa a ser referência junto com o Rezende no nosso meio de campo. Mas também é um atrativo não só para ele, mas para outros atletas do Grupo City. Que de repente entrem em contato com ele, busquem informações sobre o Bahia. E eu não tenho qualquer dúvida de que uma das atrações que ele vai destacar é justamente essa nação Tricolor. Outra informação, gente, é sobre o julgamento do STJD. Aquele tal daquele julgamento no final da Série B, que poderia de repente ter prejudicado a gente. Mas está aqui a reportagem do BN no dia de hoje. STJD acata recursos de Esporte Bahia sobre invasão de campo e Tricolor volta a ser terceiro colocado na Série B de 2022. Então está aqui, gente. O Superior Tribunal de Justiça Esportiva acatou nesta terça os recursos apresentados por Esporte Bahia no julgamento sobre invasão de campo da torcida do clube no jogo contra o Vasco pela Série B no dia 16 de outubro. Com isso, o Cruz Maltino não ficará com os três pontos da partida, terminando a competição na quarta colocação com 62 pontos. O Bahia, portanto, volta para o terceiro lugar com o mesmo número de pontos, mas número maior de vitórias. O placar do julgamento foi de seis votos a favor do recurso e um contra. O esquadrão representado pela advogada Mito Jordão ingressou no processo como terceiro interessado. Isso não altera a premiação do Tricolor, que segue sendo de um milhão e meio de reais. Então está aí, repercussão não tem, fomos de quarto para terceiro lugar, mas fica o registro histórico, sem dúvida. E que bom, né, que pelo menos houve uma correção, ainda que extemporânea, ainda que atrasada, do próprio STJD. Outra informação, gente, agora a gente começa a informação a respeito do mercado da bola. E o primeiro que a gente traz é o nosso goleiro, o Matheus Teixeira. Já está lá e já foi oficializado como goleiro no futebol japonês. O Bahia trouxe mais cedo. O goleiro Matheus Teixeira é emprestado ao Ita Trinita, do Japão, por 11 meses. O atleta que iniciou a carreira profissional no Bahia possui contrato até dezembro de 2024 com a esquadra. Então está aí, pessoal. É importante, ele vai ter essa rodagem, o atleta estava precisando de minutagem. De repente, é um ativo do clube, se valoriza por lá e acaba dando retorno financeiro ao Bahia. Ainda deseja, claro, a ele sorte e sucesso lá no futebol japonês. Outra informação é sobre outro goleiro do Tricolor, que também está de malas prontas para se mudar para o exterior. Estamos falando de Gabriel e está aí a informação que foi trazida por Vendê Casagrande. E o Sport Clube do Bahia City, ele resolveu aí repostar. O Bahia acertou o empréstimo do goleiro Gabriel Portimonense. O jogador já assinou a rescisão com o Tricolor. Contrato com o time português de 18 meses e opção de compra ao término do vínculo. O jovem já se despediu dos companheiros. Então está aí, mais um atleta que deixa o esquadrão de aço. Isso deixa um indicativo, é bom que se diga que de repente vai vir o goleiro em breve. Temos Matheus Cláudio, Danilo Fernandes e nosso goleiro Marcos Felipe. E resta aguardar as cenas do próximo capítulo. Deseja, é claro, sorte, sucesso. E que bom que ele vai ter também essa oportunidade. Ele pode se valorizar, é um atleta já valorizado. Passagem pela seleção de base, enfim. Deseja ele também sucesso lá no futebol português. E que se valorize bastante nesses 18 meses. Aproveite essa oportunidade. E que o Bahia tenha retorno financeiro ou até técnico. Ele voltando mais experiente para o nosso Tricolor de Aço. Outra informação agora é trazida pelo jornalista Fabrício Romano. Ele destacou que já tem contratado a caminho de Salvador. Está aqui, pessoal, com a tradução. O meio campista brasileiro, Cauli, deve se juntar ao Bahia do Citigroup. Vindo do Ludo Goreste, já que o acordo foi selado e assinado. E ele arremata. Exames médicos serão realizados amanhã no Brasil. Então está aí, pessoal. Agora é só caixão de tempo. Inclusive já tem foto nas redes sociais. Destacando que ele já está a caminho. Foto no aeroporto. E agora resta aguardar o anúncio oficial. Vai passar por exames médicos. É o protocolo de sempre. Vai assinar contrato. E quando tudo estiver certo, ele vai ser anunciado pelo Bahia. É um atleta que será bem-vindo. E a gente torce para que ele consiga desenvolver o seu melhor futebol aqui. Voltando à Boa Terra. É um atleta baiana de por seguro. Que ele seja bem-vindo. E agregue em um setor que a gente ainda tem carência no nosso elenco. Outra informação, gente. A informação exclusiva agora é a respeito de um atleta do Grupo City. Que foi comprado há pouco tempo. É bom que se diga. Por 27 milhões de reais. Tinha uma galera já falando sobre isso, inclusive. Inclusive eu peço desculpas a vocês. Eu precisei segurar o vídeo para trazer mais tarde. Porque quando o vídeo já estava sendo publicado. Eu obtive mais uma informação complementar. E achei conveniente trazer a informação completa para a Nação Tricolor. Sobre isso, eu vou trazer inicialmente um vídeo de nosso parceiro Ulisses Gama. Que ele trouxe lá no canal Extra Campo. Para a gente contextualizar vocês. E depois trazer maiores informações a respeito disso. Está aqui. ...e mais estão vindo por aí. A ideia é reforçar o meio de campo. A diretoria Tricolor está buscando o acerto com mais um. Tem mais um jogador de meio de campo. A ser acertado. Ele já está bem encaminhado. Pelo que a gente soube. Mas o nome, como sempre, é guardado a sete chaves. Cabe a gente aí apurar. Trazer para o torcedor Tricolor. Que acompanha aqui na internet. No site, jornais. Enfim. Cabe a gente. Está aí, né gente? O parceiro Ulisses Gama trazendo a informação. De que devem vir novas contratações. E de repente vem o meio campista. E claro, se ele trouxe no dia de hoje. E a gente vai trazer justamente uma informação. Que pode ser. Não falei com ele, inclusive. Mas pode ser de repente esse atleta aqui se refere. Ou pode ser um outro. Não dá para cravar. Mas a gente vai trazer uma informação com base em apuração. Que a gente fez nos últimos dias. Buscando ter o máximo de cuidado. E vou trazer para vocês aqui em detalhes. Para vocês compreenderem o que é a informação. Do que é uma possibilidade. Sobre a informação, gente. Vamos falar justamente desse atleta aqui. Estamos falando do atleta Gabriel Pereira. Isso mesmo, gente. Um atleta de 21 anos. Ele é considerado por um esponta direita. É considerado por outros meio atacante. Que joga pelos dados do campo. Ter contrato com o New York City até dezembro de 2026. E foi vendido pelo Corinthians para o Grupo City. Por 27 milhões de reais em março do ano passado. No caso, em março de 2022. Sobre ele, gente. Inclusive, o que a gente pode dizer. E agora aqui é uma informação exclusiva para a Nação Tricolor. Uma informação que me surpreendeu. E depois eu vou explicar toda a razão a respeito disto. Mas a informação que a gente traz para a Nação Tricolor. É que esse joia, né? Essa joia do Grupo City de 27 milhões de reais. Um atleta de muita qualidade. Canhoto, enfim. Um atleta que seria muito bem-vindo para o Padrão de Aço. Ele já está treinando no CT Evaristo de Macedo. Isso mesmo, gente. É informação exclusiva para vocês. É informação que a gente garante. Com base em uma apuração que a gente fez nesses últimos dias. Gabriel Pereira já é um jogador que treina no CT Evaristo de Macedo. Essa é a informação. Agora vamos para as ponderações. Sobre isso, o que se diz. Eu vou trazer aqui, claro. Mais de uma reflexão. Mais de uma ponderação. É que ele estaria treinando. Porque até então. Ele não teria conseguido o visto de trabalho. Para retornar para o New York City. Para retornar para os Estados Unidos. Diante disso, o Grupo City teria entendido que seria conveniente. Ele já seguir aqui. Treinando no esporte do Bahia. Enquanto essa parte burocrática não se desenrola. Enfim. É essa a situação burocrática. Mas também obtive uma outra informação. Mas essa informação de uma possibilidade. E é a possibilidade. Porque não é 100% de certeza. 100% de certeza é apenas que ele está treinando. No CT Evaristo de Macedo. Mas a possibilidade. É de que ele pode vir a ser contratado. Pelo esporte do Bahia. Vai depender primeiro dessa questão burocrática. Se vai ser resolvida ou não. E eu digo até para vocês. Que a tendência eventualmente é que se resolva. E se o interesse do New York City prevalecer. Ele vai voltar para o New York City. Esse é um dos detalhes. É um dos desafios que está sendo observado. Mas por outro lado. Que eu posso assegurar para vocês. É que há interesse do esporte do Bahia. Na permanência do atleta no elenco. E também o atleta ver com bons olhos. Essa eventual integração. Junto ao elenco do Bahia. De repente ele se integrando. E passando a ser atleta do esquadrão de aço. Sobre isso. Aí somente as cenas dos próximos capítulos vão dizer. O que eu posso dizer para vocês. Inclusive essa informação sobre ele treinando no CT Evaristo de Macedo. O soco é uma bomba para mim. Porque ele é um atleta que é muito bem avaliado. Muito bem valorizado. Foi muito bem na última MLS. Ele passou um período inicial de dificuldade. Depois se adaptou. E depois que ele se adaptou. Ele se deslanchou. E para completar o New York City já perdeu peças importantes. E não gostaria de perder mais uma peça. Tudo isso vai depender, claro. Da vontade das partes envolvidas. Incluindo, evidentemente, o grupo City. Que é quem gere a carreira do atleta. Enfim. É essa a situação de momento. Para mim, claro. Uma bomba. Treina no CT Evaristo de Macedo. Não vai ser revelado. Não vai ser, evidentemente, exposto. Treina de forma discreta por lá. Enquanto aguarda esses trâmites. E essas questões todas burocráticas. Inclusive, uma das fontes me disse. Que as chances de repente dele vir são boas. E que só faltariam detalhes finais. Incluindo questão contratual. Exames médicos. Mas tem esse porém. Que é justamente essa questão do visto de trabalho. Para ele voltar para os Estados Unidos. Não se representou até então o New York City. Claro, se obtiver o visto. E voltar para lá. Aí só é uma outra oportunidade. Mas se aqui permanecer. É só questão de tempo que ele seja anunciado. Pelo esquadrão de aço. Resta aguardar. E a gente vai acompanhar de perto. Seria um atleta muito bem-vindo. Faria aquela função de lado esquerdo. Lá do direito do campo. Com a perna esquerda. Podendo afunilar. E seguir como meio atacante. Às vezes um extremo pelo lado. Mas o fato é que seria muito bem-vindo. É um atleta que agregaria bastante. Para o nosso tricolor de aço. É isso gente. Espero que vocês tenham gostado. De mais uma informação exclusiva. E a gente claro. Segue apurando. Segue apoiando. Acompanhando. E qualquer novidade. A rentar para você. Nação Tricolor. Para completar. Se gostou. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Compartilha com o Geraldo. Claro. Clique aqui no link. Fixado no primeiro comentário. E aproveite para baixar o aplicativo da Lanistar. E curtir todas as vantagens. No cartão da Lanistar. Tamo junto. Saudações colores. E até a próxima.